Olá, professores da Rede Estadual do Paraná. Esse é o programa na Trilha com o NEM. Eu sou a Laís, técnica pedagógica do Novo Ensino Médio e no episódio de hoje vamos conhecer um pouco sobre a trilha de biotecnologia, que é parte do itinerário integrado de ciências da natureza e matemática. Para isso, eu vou conversar com ela, a autora da trilha de biotecnologia, a professora Amanda, que é técnica pedagógica de biologia no Novo Ensino Médio. Tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem, Laís? Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre essa trilha de biotecnologia. Amanda, eu já vou começar perguntando. É verdade que a aplicação da biotecnologia remonta desde a antiguidade? Me passaram uma data aqui, deixa eu ver se está correto. Desde 6 mil anos antes de Cristo, é isso mesmo? Isso mesmo, Laís. Então, a biotecnologia, apesar dela ser um termo muito recente, a sua aplicação é bem antiga. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que estão aí em casa. O pãozinho nosso de cada dia, está lembrado dele? Então, ele é um produto biotecnológico. Então, um processo de fermentação que ocorre com o crescimento da massa por conta das leveduras, num processo lá de aquecimento da massa de 30 a 50 graus, essas leveduras acabam consumindo a glicose e ocorre o crescimento da massa. Então, o processo fermentativo, ele é um processo biotecnológico. Olha que interessante. Então, nesse caso, a gente está utilizando um organismo vivo, que é o fungo, para desenvolver um produto. Isso é biotecnologia? Exatamente, Laís. Então, você acertou. Você acabou de apresentar para a gente o conceito da biotecnologia. Então, o que seria? É um conjunto de procedimentos em que a gente envolve, então, organismos vivos para manipular ou fabricar, modificar produtos. Amanda, e conta aqui para a gente. Teremos botânica nessa trilha de biotecnologia? Sim, teremos botânica. Vai ser um dos temas a serem abordados nessa trilha. Então, explica um pouquinho para a gente, por favor. Então, assim, a biotecnologia, ela tem grandes áreas de atuação. Ao todo, nós temos dez tipos de áreas de atuação, que elas se diferenciam por cores. Uma delas que a gente vai trabalhar é a biotecnologia vegetal, que é a biotecnologia verde. Mas nós temos outra, como a biotecnologia voltada para a indústria, para o setor farmacêutico, a biotecnologia vermelha, que vai cuidar da saúde, entre outras. Então, os estudantes vão compreender um pouquinho mais sobre o conceito de biotecnologia, essas áreas de atuação e levantar uma problemática para atender, sempre pensando na realidade local dos estudantes. Amanda, e como que os estudantes farão a aplicação desses conhecimentos desenvolvidos na trilha de biotecnologia no contexto escolar? Porque vale lembrar que um dos objetivos do novo ensino médio é justamente proporcionar o protagonismo estudantil, né? Isso mesmo, Laís. Então, os estudantes, eles precisam ser agentes ativos no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o professor como mediador, ao longo da trilha, vai, a partir da estrutura do próprio documento, nós temos estratégias de ensino que são sugeridas, né? Então, ele vai ter subsídios para que ele possa caminhar com os estudantes nesse sentido de aprender esses conhecimentos, sempre se ancorando naquilo que já se sabe, né? E com esses novos conhecimentos construídos, os estudantes vão poder aplicar em sua realidade, pensando no seu contexto escolar. E a ciência, ela é feita de acertos e erros, então a ideia é que os estudantes possam vivenciar um pouquinho isso, aprimorem a linguagem científica, consigam ir além do saber ciência para o saber fazer ciência. Isso é algo muito importante, pensando no seu contexto, de que forma que eles podem aplicar, refletir um pouquinho mais sobre esses conhecimentos aprendidos ao longo da trilha. Isso é bem legal, Amanda. Sim. E olha, eu fiquei curiosa aqui para saber um pouco mais sobre essa aplicação aí no contexto escolar. E vocês, ficaram curiosos também? Então, não percam o nosso próximo episódio. A professora Amanda vai voltar aqui com a gente para contar um pouco mais, então, sobre as sessões temáticas da trilha de biotecnologia. Muito obrigada quem nos acompanhou. Obrigada, Amanda. Obrigada, Laís. Até breve.